Música Ministério Público, Rússio Tribunal, Liberta Ex-Presidente, Comissão Homenagem, Rússio Crime, Facificação de Documentos Veteranos. Lússio Alegação e a Sexta Semana Né, Ministério Público, Rússio Tribunal, Liberta, Arguido Naintolo, Rússio Inicial, V.S., Ranesan, Ex-Presidente, Comissão Homenagem, Rússio F.A.D.S.C., no A.B., Rússio Crime e Administração da Nossa, no Crime e Falsificação Agravado, Tamba Durante Né, Julgamento, La Provas, Arguido, Sira, Falsificação de Documentos Veteranos. No Né Mós, advogado Rússio Arguido Sira, concorra ao Ministério Público em alegação, Tamba Né, Defesa Rússio para Tribunal, Absolve Rússio e Processo Né. Rona de alegação Né, Tribunal Coletivo, Adia Ricas, Processo Né, Bahia Lóron, Sanul, Recensia, Fula em setembro, Tinan, Rihon, Rua Arunul, Recentolo, Rory, Submete, Badecizão. A Odessa Zulamento Né, preside Rússio e Suiz Coletivo, José Gonçalves, Alvaro Freitas, no Argentino Nunes, Ministério Público, Representa Rússio Procurador, Adirito Tilman, Arguido, Reta, Assistência Legal, Rússio, Advogado Privado, Octavio Cardoso, no Defensor Público, Manuel Amaral. João Carlos Marito da Costa, Ziamen.